O comércio prevê um aumento nas vendas nesse período difícil. Pois é, apesar de tudo, né, existe uma expectativa positiva, pelo menos no norte do estado. O frio tá chegando e aí o setor de vestuário tem essa expectativa positiva. Mas é lá em Joinville, né Maria? Vamos lá então conversar com Ana Paula D'Amazio pra ver como é que tá essa expectativa nesse friozinho aí pro dia das mães também, né Ana? Conta pra gente, bom dia! Bom dia, Maria Esther, Sivelli, Fernando, bom dia a todos que estão acompanhando o SBT Meio Dia. Nós estamos aqui no centro de Joinville e a gente percebe um aumento aí de pessoas andando pelo centro, nas lojas, procurando o presente dos dias das mães. E essa realmente é a previsão da CDL, da Câmara de Dirigentes Logistas aqui de Joinville. Esse aquecimento no comércio, o dia das mães que é o segundo natal pro comércio, né? É o período em que o comércio mais vende. E apesar de as quedas nas vendas aqui em Joinville ainda estarem sendo sentidas após aí de quase 26 dias de comércio fechado, faz um pouco menos aí de 30 dias que o comércio reabriu. E essas perdas ainda estão sendo sentidas. O comércio de Joinville teve uma queda de 60%, o comércio aqui do centro, e nos bairros uma queda de 50% nas vendas aí comparado ao mesmo período do ano passado. Mas o dia das mães aí vem pra mudar esse jogo, segundo a CDL prevê. E também com a queda das temperaturas, o comércio aí de vestuário deve sentir uma melhora nesses próximos dias. Aqui em Joinville, segundo a CDL, o preço que as pessoas devem gastar com o presente dos dias das mães é em média aí de R$ 150. No estado, esse valor é um pouquinho mais baixo do que aqui em Joinville, viu? É R$ 137,00 aí o valor do presente que o catarinense pretende gastar no dia das mães. Aqui em Joinville, a gente sente realmente um aumento nas vendas, um aumento das pessoas circulando. O dia também tá favorável pra isso, tá um dia bonito, céu azul. A gente percebe as pessoas se cuidando, todas usando máscaras. O comércio também disponibilizando aí álcool gel, as pessoas respeitando o espaçamento, as filas. Aqui em Joinville, então, um comércio aquecido. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Ana, pelas informações. Nós também, né? Esperamos que o comércio consiga, assim, vender bastante, né? Nessa situação é muito importante, né, Fernando e Maria, que se mantenham as atividades econômicas aí no estado, sejam retomadas. Vão aquecer as vendas pelo dia das mães, mas não pra melhorar totalmente a situação, não é mesmo? E normalizar a situação que o comércio vive neste momento com a pandemia. Mas torcemos, né? Então, vai comprar presente, compra. Compra um presente bem caro, que é pra ajudar o comércio também, Maria Estela. Verdade.